Nem que eu morra Não vou voltar, nada deixei para rever Tudo que me resta agora é tentar te esquecer Amor tem que ser amor e não promessas Chega de você e de conversas Eu que já amei e sei amar Não é você quem vai conseguir me enganar Amor tem que ser amor e não promessas Chega de você e de conversas Eu que já amei e sei amar Não é você quem vai conseguir me enganar Não vou voltar, nada deixei para rever Tudo que me resta agora é tentar te esquecer Amor tem que ser amor e não promessas Chega de você e de conversas Eu que já amei e sei amar Não é você quem vai conseguir me enganar Amor tem que ser amor e não promessas Chega de você e não promessas Eu que já amei e não promessas Eu que já amei e sei amar Amor tem que ser amor e não promessas Não é você quem vai conseguir me enganar Não é você quem vai conseguir me enganar Não é você quem vai conseguir me enganar Amor tem que ser amor e não promessas Amor tem que ser amor e não promessas Amor tem que ser amor e não promessas Obrigado.